A Pera TV é o seu canal de informação na web na localidade do Barro Preto, divisa com o município de Santa Terezinha, onde a comunidade reclama de um lixão. Vamos começar aqui com o Sandro, que é morador da localidade. Sandro, esse lixão vem prejudicando muito a vida dos moradores aqui do Barro Preto? Vem prejudicando muito, sem falar nas moscas, doenças que pode estar o pessoal contraindo aqui, as crianças que já vão crescendo tudo doente, sem falar também que o malfeiro é insuportável, a gente que passa aqui na estrada, divisa o município, pessoas que moram na circo vizinha, tudo é horrível. O pessoal costuma falar que vai resolver, que vai resolver, mas tudo fica a mesma coisa ou até pior a cada dia que passa. E a gente que sofre com isso. Fiquei informado que há muito tempo já existe esse lixão aqui. É verdade, sim. Inclusive uma equipe de Elis Medrata outro dia fizeram uma reunião aí com o secretário de saúde, e algumas pessoas assim. E nessa reunião foi citado que ia tomar providência, que ia separar o lixo mole do lixo duro, que seria lixo hospitalar, essas coisas que poderiam ser prejudicial, não ia vir para aqui. O lixo que fosse estar em posição que fosse de aldubo não ia vir, que ia vir só coisas de resto de casa mesmo. E até hoje não resolveu nada. Disseram que ia botar tela para evitar cachorro, mas na minha opinião, eu acho que isso tudo é conversa para a boi dormir, porque as pessoas que dizem que vão resolver, eu não vejo parecer nenhum que está com vontade de resolver nada. Inclusive tem pessoas que têm vídeo aí com mangueiras de hospital, coisa de soro, cheia de sangue aí, que dá para qualquer um ver nitidamente. E isso acontece e de vez em quando vem esses lixos para aqui, de vez em quando a gente está observando e sempre vem essas coisas para cá. Eu não sei qual é o ponto de vista deles dizer que quer resolver. Como você vê aqui, por exemplo, está esse fogo aqui. De vez em quando acontece, o pessoal coloca fogo aqui e não se sabe quem nem a origem de onde vem. Agora, se o prefeito, as pessoas responsáveis, os órgãos públicos, quisessem dar um baixo nisso aqui, quisessem resolver, eu acredito que eles teriam moral suficiente para chamar, por exemplo, um corpo de bombeiro ou trazer o carro-pipa de Elisa Medrado, do PAC-2, que poderia estar saciando esse fogo. Mas se eles não tomam providência nenhuma, dá o parecer de quê? Que eles ou colaboram ou então não se importam com isso. E aqui funcionava também uma reciclagem. Hoje a reciclagem não funciona mais aqui? Não, hoje não. Hoje tem um rapaz aí, separadamente, que ele trabalha por conta própria, não tem apoio de ninguém. Na gestão anterior tinha pessoas que trabalhavam na reciclagem, inclusive era apoiado pelo prefeito atual. E hoje em dia ninguém resolve nada, ninguém faz nada, não tem ninguém para cuidar da limpeza nem nada. É tudo, dá para ver nitidamente que é tudo abandonado. Qual o apelo que você faz às autoridades competentes de Elisa Medrado para resolver o problema do lixão? Isso aqui eu gostaria de saber do prefeito atual, se ele se sentiria bem em trazer um filho dele, pessoas da família dele, para que estivesse próximo desse lixo aqui, respirando esse ar, ou passando essa necessidade que nós estamos fazendo. O que eu gostaria de saber dele é isso. Por quê? Eu não estou dizendo que ele é incapaz ou alguma coisa assim. Eu só estou dizendo que ele deveria sentir na pele o que a gente sente morando perto desse lixo. que isso é uma vergonha para o município de Elisa Medrado e para os representantes dos órgãos públicos. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer que o prefeito A ou B é melhor ou pior do que ninguém. O que eu estou dizendo aqui é que dá um parecer que a gestão agora do poder não está se preocupando com a gente como deveria mostrar o que diz nas reuniões que vai fazer acontecer e que na verdade não faz nada. Muito obrigado, Sandro, pela sua entrevista da Tapera TV. De nada. Obrigado, Sandro, pela sua entrevista da Tapera TV.